A cidade é muito longe, para você só dar um pulinho aqui. Leo. Veio até esse lugar só para me procurar? Na verdade, eu já tinha vindo para cá negócios, mas daí além da local começou a me parecer muito familiar, então decidi vir dar uma conferida. E aí Entre. Ajoelhe-se, meu filho. Voltei do meu treinamento, mestre. Eu estava tão preso no meu próprio mundo, que esqueci de todos os outros. Sinto muito ter falhado. Pelo contrário, meu filho. Agora você está muito mais preparado. E aí